Mas eu não tô entendendo nada agora, porque eu tô dividindo essa limousine com o canal musical favorito que tá dentro da geladeira. Mas agora eu não entendi nada. Oi? Oi, eu não tô entendendo nada. Oi, gente! Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra registrar como é que foi esse sonho dos meus prêmios NIC. Também pra agradecer a vocês que se esforçaram muito, que se dedicaram muito pra gente ganhar. Porque eu sempre falei pra vocês que a gente tem que sonhar, mas não basta só sonhar, a gente também tem que se esforçar e correr atrás dos nossos sonhos. Então eu vou contar pra vocês como é que foi o dia do MPN, pra vocês ficarem sabendo um pouquinho mais. Eu tava muito preocupada com a roupa que eu ia usar. Eu queria uma roupa, assim, meiga, que teve a saia toda meiga, toda rosinha, mas também um pouco rock'n'roll, que teve a camiseta, com uma frase, teve a jaqueta, meu olho era espumado. Então eu fiquei muito preocupada com que roupa que eu ia usar, eu queria uma coisa assim. E o Caio, ele proporcionou tudo pra mim, o Caio Gobi, que é vestidista que tá trabalhando comigo. A My Favorite, que é uma marca que eu amo, também proporcionou uma jaqueta pra mim, que tem um unicórnio que eu também sou apaixonada, que vocês sabem, e tinha meu nome. Então eu adorei a roupa que eu fui, a gente preparou com muito carinho pra que vocês gostassem também, e ficou com a minha cara. Depois de eu e os meus fãs a gente votar muito, durante mais de um mês, finalmente chegou o dia 16, que era o grande dia, eu tava muito nervosa, muito ansiosa. E dois dias antes, quando eu tava gravando com os meninos da Fly, um vídeo pro meu canal, ligaram pro meu produtor, dizendo que eu tinha que chegar um pouco antes, lá nos meus prêmios NIC. Então quando eu cheguei lá, a equipe dos meus prêmios NIC me passou o texto do que eu ia ter que falar, e me disseram que eu ia entregar o prêmio pro Christian, né, e que ele não sabia de nada. Então teve uma limusine, a gente entrou, eu tava muito feliz em gravar aquilo, tava muito animada. E falaram assim, uma hora, ele vai tá falando da limusine, uma hora você pega o prêmio que tá escondido atrás de você e entrega pra ele, falando que ele ganhou a categoria Gato Trend. Então eu cheguei lá, tava animada que eu ia entregar o prêmio pra ele, e chegou uma hora assim que eu falei, ah, eu estou dividindo essa limusine com o Gato Trend, eu entreguei o prêmio pra ele. Até que nessa hora, ele disse que eu também tinha ganhado um prêmio, que era do canal musical favorito, e eu nem esperava que era nessa hora que eu ia receber o prêmio, eu fiquei muito feliz. Conseguimos, gente! Tô muito, muito feliz! Os meus fãs estavam lá fora assistindo isso, não tava sabendo o que tava acontecendo, mas tava me vendo assim, toda feliz dentro da limusine. Então foi muito legal gravar isso, a emoção na hora, eles pegaram a nossa reação, que foi muito legal. E eu consegui sair da limusine e agradecer aos fãs que estavam ali na frente. Porque afinal, isso se tornou realidade por causa dos meus fãs, então foi muito legal ter alguns ali pra eu poder agradecer no momento que isso tava acontecendo. Depois que isso aconteceu, teve muita festa no camarim, só comemoração, e outra oportunidade que eu tive foi de dançar com a Xuxa no palco. Um monte de youtuber dançou com ela no palco e eu fui uma das escolhidas pra dançar também. E isso foi outro sonho que se tornou realidade no dia, porque quando eu era pequenininha, assim, eu era apaixonada pela Xuxa, eu tinha todos os DVDs, eu sabia todas as músicas, então dançar com a Xuxa, assim, foi uma coisa que eu nem esperava. E um sonho, mais um sonho aí que eu realizei nesse dia, foi um dia cheio de emoções. Quando eu tava lá no prêmio, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Faz um pouquinho mais de um ano que eu comecei a postar os vídeos na internet e é muito gratificante, muito emocionante ganhar um dos mais importantes prêmios do Brasil. E isso também foi graças a vocês que me ajudaram muito, a gente se esforçou muito pra eu conseguir isso. Eu também fiquei muito feliz em poder encontrar lá pessoas que eu admiro tanto e que me inspiraram tanto em toda essa trajetória, como a Kéfera, que eu sempre assisti os vídeos dela, sempre fui muito fã dela e mesmo que a gente tenha canais totalmente diferentes, de estilos diferentes, ela que me ajudou a ter essa força de vontade, me inspirou a começar a gravar os vídeos e ter coragem de botar a cara aí pela internet inteira e estar exposta a tudo isso. É muito legal ver ela em vários eventos, eu fico muito feliz, confesso que fico um pouco nervosa, porque ela é muito importante pra mim em tudo isso. Música Também foi muito importante encontrar o Luan lá, que todo mundo sabe que ele tem uma grande importância pra mim também. Toda vez que eu vejo ele parece que é a primeira vez que eu tô vendo e acho que foi a primeira vez que eu consegui falar pra ele, que ele tinha muita importância pra minha carreira, que aquele prêmio também eu tinha que agradecer a ele, então eu agradeci e eu falei que ele é minha inspiração pra continuar seguindo esse sonho e que eu admiro muito, muito ele. E ele foi super querido comigo, como sempre, ele é um fofo. Música E foi isso, gente. Eu queria agradecer muito a todos os votos, a todo mundo que se dedicou pra me ver feliz, pra gente levar esse prêmio. Com certeza isso significa muito pra mim. Eu lembro de todos vocês, quando vocês me perguntam, você lembra de mim? Você lembra de mim? Eu sei que vocês estavam ali se esforçando, todo mundo que se esforçou eu tenho guardado aqui no meu coração, no meu pensamento. E eu vou levar isso pra minha vida toda. Eu vou lembrar desse dia pra sempre e isso tudo é por causa de vocês. Então eu agradeço muito a vocês, eu não me canso de agradecer e dizer que tudo isso é muito especial pra mim. Algumas pessoas gravaram uns recadinhos pra colocar aqui no final do vídeo sobre os meus prêmios NIC. Então muito obrigada, gente. De novo, muito obrigada. A gente se vê em breve aqui no canal de novo. Não esquece de deixar o like se você gostou. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, que daí eu faço mais. E essas são as minhas redes sociais. Então, beijo. E agora vocês vão ver os recadinhos dos fãs. Minha princesinha, eu vim aqui te parabenizar pelo ganho dos meus prêmios NIC. E te dizer que tu merece esse e muitos uns dos outros. Sophie, você ganhou mais um prêmio, mais que merecido. Você merecia tudo isso. E você sabe o que você mereceu. Valeu todo o esforço que nós fizemos votando as madrugadas, dias, o tempo inteiro votando lá. Só pra ver um sorriso a mais no seu rosto. A gente ficou muito feliz com você. E assim como você ficou feliz, a gente não tinha como não ser seu ex-prêmio. Sophie, tô muito orgulhosa. Tô muito feliz, muito, muito mesmo. E quero te dizer que sempre quando você precisar, a gente vai estar aqui te ajudando, te apoiando. E dizer também que cada segundo, cada momento, cada dia, cada madrugada valeu tudo a pena. E quero dizer que você merece o mundo. Você merece tudo o que tá acontecendo com você. Porque você... Ah, você é maravilhosa. Eu e todos os seus fãs estamos aqui pra tudo tudo que tu precisava mesmo. Sophie, você ganhou parabéns. Você mereceu muito. E agora que a gente vê que todo esforço, toda dedicação valeu a pena. E eu tenho certeza que você vai ganhar muitos prêmios ainda pela frente. Em todos eles eu vou estar aqui do seu lado. Um beijão e te amo muito. Vamos pro próximo sonho? A gente vai estar pra sempre com você. Como eu costumo dizer, eu coloco os seus sonhos na frente dos meus. Porque a sua felicidade é a minha. Então, meu amor, vamos para o outro sonho? Sim. E vai ser realizado? Sim. Eu te amo muito, muito, muito. Eu tô muito orgulhosa de você por conta desse MPN. Por conta de tudo que aconteceu. E eu te amo muito, muito, muito. Parabéns, meu anjo. Valeu a pena ter passado noites, madrugadas, te dando lá, hashtag MPN, hashtag Felipeira, botando no site, tudo. Eu te amo demais. E vamos para o próximo sonho. Te amo, minha linda. Vamos para o próximo sonho agora, né? Todos juntos. Beijo. Tenho muito feliz, muito, muito, muito feliz por você estar aqui recebendo. Eu tenho muito, muito, muito em você. E, meu amor, eu te amo muito. E bora pro próximo sonho, hein? Bora pro próximo sonho. Beijo. Meu amor, que era... Parabéns, eu te amo. Ai, eu acredito. Vamos pro próximo sonho?